bom dia meus irmãos estamos aqui mais uma vez com a construtora j.a josevão e alessandro aqui enchendo a viga baldrame mais uma etapa do serviço dele aqui em primeiro lugar e esse aqui é o nosso irmão josevão que sempre pegado no serviço serviço de primeira qualidade e o nosso irmão ali alessandro também que se garante tudo que faz também e aí josevão como é que tá o serviço aí mano tá bom graças a deus primeiramente quero agradecer a deus outra oportunidade de mostrar mais uma vez nosso trabalho que a gente estava falando a gente tá com etapa a gente está mostrando de etapa a etapa a gente agora já estamos na viga na viga baldrame já estamos enchendo já aí depois que terminar essa parte da viga a gente começa na alvenaria é isso aí é o nosso amigo isaías né também do que faz parte da equipe j.a comenta a vialabilidade é o nosso amigo é o verso aí é o meu o tranquilo é dido tá graças a deus é com certeza Primeiramente, Deus acima de tudo, né? Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Quando tiver enchendo aí alguma vida, sempre dá umas pancadinhas. É, dá uma mostradinha na parte do mundo que aí, que não tá ficando aí o nosso trabalho aí. A parte da lateral aí. E aqui é tudo ao vivo, é feito na hora. Pra ninguém botar defeito. E vocês que estão assistindo esse vídeo aí, dê um like aí, um compartilhe, pra ajudar aqui o canal dos nossos amigos, a construtora, né? J.A. E vamos que vamos, né? E até a próxima. Falou, irmão. É isso aí, pessoal. Quem tá gostando do vídeo aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal aí. Entendeu? Dá aquela força, né? É, aperta no sininho aí, que quando você apertar no sininho aí, vai aparecer três opções. Vai na opção de todas. E toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber aí a notificação do YouTube. E é isso aí. Se Deus quiser aí, acho que pra frente ele tá me mostrando mais uma etapa aí do nosso trabalho aí, ó. Se Deus quiser. Já tá atuando as opções. Entendeu? É o Josevan e o Alessandro. A gente trabalhando e o serviço andando. Com certeza aí, Deus abençoando. Deus abençoando. Deus abençoando. Deus abençoando. Deus abençoando. Deus abençoando. Obrigado aí, irmãos e irmãs. Tenham um bom dia, né? E até a próxima. Dá mais aí, Zaire. Dá mais aí. Pra trazer, Leandro. Pra trazer mais aí. E aqui, assim, a gente vai ser de favor do horário. Pra adiantar o sujeito pro cliente. Pra terminar no prazo. Que a gente... Pra o cliente ficar satisfeito, né? Ficar satisfeito, exatamente, é. Quanto mais a gente terminar, mais rápido, é melhor pro cliente, né? Com certeza. Não se esqueça. É a J.A. J.A. E o número aí tá aí, ó. No link aí do... Do... Do Youtube. É só pesquisar lá e ligar o que precisar. Que a gente chega lá. Um serviço de primeira qualidade, né? Você vê tudo enchido, bem... Bem cheinho. Tá. Yeah, tá. Ó. Dêem. Dêem, tá. Dêem. Tá, 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 tá. Tô.